E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As projeções e o próprio andamento da economia devem piorar enquanto não houver uma definição no quadro político. As discussões quanto ao impeachment comprometem mais a governabilidade e as chances de o governo propor qualquer medida mais eficaz para melhorar a atividade econômica. Do jeito como está enfraquecido, não deve ter como levar adiante sequer medidas para agradar a base de apoio, o que é até bom. Muita coisa que vem sendo proposta pela base, pelo Partido dos Trabalhadores, só produziria mais desequilíbrios. Agora, mesmo com o impeachment, não dá para ter ilusão quanto a uma reversão rápida da crise econômica. Como está, a crise só deve piorar. Mas o novo governo teria de ter muita capacidade de gestão e liderança para colocar a economia nos eixos. Ações pontuais poderiam desafogar alguns setores, destravar concessões, gerar confiança, estimular investimentos. Só que a retomada mesmo do crescimento pode levar vários anos. Antes, é preciso recuperar o que foi perdido. Entre 2014 e 2016, a retração da economia pode chegar a 7,5%. Eu volto na quinta. Até lá.